Olá, é isso aí! Sejam todos bem-vindos! Há mais um vídeo no canal Você é louco, rapaz! A bike está pesada, está frio Bora lá, bora lá Vamos fazer um treininho Pedalzinho básico Vamos coar ali no carrão Vamos lá para o carrão Hoje é 20 de abril Checkpoint Avenida Maciel Monteiro Estamos aí pela Avenida Maciel Monteiro Boa Está frio, hein? Está frio Eita, friozinho, rapaz Cerou 7h48 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 O treino começa às 8h Vamos, 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 vamos Seguimos aí de gravação para o canal Checkpoint Avenida Maciel Monteiro Estamos aqui pela Avenida Maciel Monteiro Eita, frio da bexiga Agora é daquele jeito, todo mundo esfriado Fala aí Andy, não erra não Andy O Enga ali fazendo malabares Olha o grau, olha o grau Cheio dos povos Jesus É o trânsito 5h09 o álcool Você é louco O pessoal faz fila para abastecer ainda Eeeh Jesus Olha o perigo, olha o perigo O buracão O buracão O buracão O buracão O buracão vai para o meio E o cabelo vindo atrás Descemos de quebra Isso é Jesus da causa O gol Jesus O perigo O pneu 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 Seguimos aí Esse pedalzinho Básico Aqui Nunca lembro o nome Dessa avenida Tem um restaurante do gaúcho Tem comida japonesa O cara querendo estacionar Jesus 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 Que perigo Que perigo Meu Deus Seguimos aí de gravação para o canal O caminho O caminho O caminho é de levinho Tranquilo meu parceiro Tranquilo Que perigo Ele vai virar Que perigo Que perigo Jesus É isso aí Finalizando aí Finalizando aí mais um vídeo para o canal Acesse aí os links Os links na descrição desse vídeo Daquele jeitão Daquele modelo Saiba Ele vem É isso aí A notícia Vamos lá Tchau, tchau.